Senhor Oswaldo, tem quantos tempos que o senhor tem essa fazenda aqui? 45 anos 45 anos Esse gado do senhor, qual é a raça desse gado do senhor? Holandês Por que o senhor apelou para criar essa raça de gado? Porque eu vi que aqui no sertão, disse que é muito doentinho, mas é o gado melhor que tem de leite Certo Tem quantos tempos que o senhor cria essa raça de gado? Uns 45 anos, quando eu mudei para aqui Já tem 40 segundos que o senhor cria essa raça de gado melhor holandês Já Então esse gado do senhor é um holandês puro, é um holandês limpo né? Primeiro de sangue mesmo, como é? É, porque aqui é pura, mas não tem resiste Eu não resisto, vem resistado os bois que eu compro em Selva Verde de Paraná Certo Eles vêm tudo do Paraná O senhor compra um boi lá de Selva Verde, qual é o nome da raça do boi? Holandês Holandês puro Holandês puro E origem Certo E desses bois já vem criando há 40 anos, quer dizer que vem nascendo filha dele, aquela filha vem nascendo outra filha né? Sim, aí eu vendo o boi e compro outro, aí compro outro, quer dizer que ela já vem filha do boi puro E vai tomar filha do boi puro, de modo que eu gado tudo puro Certo O senhor não trabalha com inseminação, o senhor trabalha com touro no... Com touro, né? Eu acho que eu já tenho dez, dez resiste em casa que eu crio os boi, quando eu mando matar os boi que estão grandes demais, aí ou as filhas querem tomar cria dele, aí eu vendo o boi e compro outro biseiro que vem da Selva Verde também Certo Certo E a média do leite que o senhor tem nessas vacas, qual é a média? Certo Aí eu não posso nem lhe dizer dele, porque aqui o sertão, você sabe como é, né? É de vinte e cinco, trinta, trinta e cinco Certo, a média, né? Certo É Não, mas diga a média, ela vai ser aqui vinte e cinco a trinta, né? É, essa é a base É, porque vai ter vaca com quarenta quilos, mas tem vaca com menos, né? É a média que eu quero, é isso mesmo É Hoje aqui, o senhor já tem vindo de lugar aqui para participar do torneio leiteiro, né? Já tem um, tem um que tá no torneio, vai agora pro torneio, agora não vou Tem um torneio ali na França, o senhor vai levar essa vaca para o torneio Ela não tá aqui, ela já foi vendida para ir pro torneio, né? Ela tá lá no torneio Tá no torneio Tá, vai entrar no torneio, e agora? Que é, a depois, quando for daqui a quinta-feira, a quinze, ela vai entrar no torneio Certo É, quinta, sexta, sexta Na verdade ela vai participar do torneio Vai participar do torneio É Então, o senhor é um gado puro de sangue, né? É um gado É um gado puro de sangue É um gado puro de sangue É muito zelado por causa dos remédios Que é o modo do carrapato, que aqui quando é sereno É A gente tá agora serenando, né? Certo Então, nessa questão do carrapato, como é que o senhor tem que combater a questão do carrapato? Não, não É com ração A ração daqui, a gente pega dentro do Ribeirão Preto Ribeirão Preto Mas qual é o tipo da ração? Certo Três tetetas, né? Que é o outro encomendado com o carrapato essa semana Certo Que é tudo três dias de nascido Três dias, quatro de nascido eu vendo a 1.500 Certo Eu tenho andado em muitos terrenos por aí, muitas fazendas por aí E muita gente tem me dito que tem comprado o bezerro do gado do senhor Né? E ter sido um gado de primeira, né? Com esses bezerros O senhor tem vivido como bezerro? Quando nasce é três dias, quatro dias, é 1.500 Tá mais 1.500 Assim que ele já nasce, o senhor já vê no bezerro? É Uns eu vendo, uns eu demoro mais, outros vendem quando nasce E hoje eu vejo assim, quase todos os proprietários da região aqui já teve gado, filho e gado do senhor Através dos bezerros que tem comprado, né? É Eles formam o touro É E aí vai criando a geração, né? Porque aqui era pouquinhas, mas vai aumentando, vai Então uma gotinha de núcleo vai daqui agora Você vê, essa daqui eu decri agora, essa eu decri agora Certo Aí E tem muitos bezerros Que os bezerros não vendem Bom, aí os bezerros o senhor separa, né? Está lá para formar novas vacas, né? É isso E quando a vaca está idosa, o senhor vende ela? Vendo Vende, né? Descarta ela Descarta ela, né? Ele já não fica com ela, não se rouba mais Se perder um peito, tem que cuidar da cidade Certo É O senhor já falou que ele já tem tido uma questão com mastito Mas tem que ter resolvido, né? Não, não Agora, hoje aqui o senhor trabalha com a família Ou tem mais alguém que trabalha com o senhor? Não É É um filho e um Um sobrinho e um neto Certo Certo Então É E a ração que o senhor dá a elas São muito a ração que o senhor dá Qual é a qualidade da ração que o senhor dá? Qual é a qualidade da ração? Qual é a qualidade da ração? O senhor O senhor É O senhor O senhor É, né? É Estou fazendo aquilo ali, né? Para a gente botar mais fraquinho Compra um frasco e mistura num leite de soro Certo Um frasco de soro Porque o senhor não tira com o bezerro no pé não, né? Não, não, não Os bezerros vão na mamadeira Assim que a vaca pare o senhor já tira o bezerro? Como é que o senhor faz? Tira o bezerro No município de Porta Folha Fazendo Santa Rosa, no município de Porta Folha É Povoado da França, encortado É De origem, né? É Me diga uma coisa, Sérgio, e ele não tem filho ainda no caso? Não, não tem não Tem não, né? Tem muita vaca a preenha dele Pronto O senhor já juntou ele com muitas vacas a preenha Muitas vacas As vacas e as vacas a preenha dele É, no caso ele não é do gado do senhor? Não, não Ele é de compra, vem do Paraná Certo Certo E quando, quando ele Quando as filhas dele estiverem cruzando também O senhor deixa ele com as filhas, como o senhor faz? Não Não, aí eu vendo ele e compro outro Vendo ele e compra outro Vendo outro e encerro a ver Certo É O senhor tem quantos anos que está trabalhando com essa casa de boi? Mais de uns De trinta a quarenta anos É, né? É Então o gado do senhor já é um gado puro mesmo É um gado puro Só não tem resíduo Porque não resíduo Agora os boi é registrado Os boi já vem registrado, né? Já vem registrado É, o senhor tem o resíduo de cigarrote, né? Tenho Ele hoje tem quantas arroba esse boi? Ele está com vinte arroba Vinte arroba, né? Pronto Ele tem caixa para... Ele vai chegar umas quarenta arroba aqui há dois anos mais, né? É, eu espero chegar disso a mais É, né? Porque eu tenho vendido o boi até com mais de quarenta e cinco Certo, certo É um boi muito bonito, né? Ele tem uns... Ele tem uns quartos bonitos também, né? O avimento de perna O avimento de perna dele De tudo Ele tem todas as qualidades do boi bom, né? Tem Tá bom, é só isso mesmo É, né? É É É É Essa ração... Essa ração aí Que ração você está fazendo aí? É É O Ação balaceada Ação balaceada Mas é o que? Como é que você está fazendo essa ração aí? Trabalho dele com milho Milho que é o principal Que é o inédito da zoca Soja 40ml Que é a doutrina E agora vem os milho Seve Nuco Lactação Qual é o nuco que você está usando aí? Eu estou usando o Cancobax Da champ Vermissal Da champ De fato Da champ E Trabalho da champ Certo Aí aqui E sempre dá um bom resultado Da parte do leite Fechando mais tempo Esse aqui vai ser da Da... Da... Esse é o nuco Que nunca é esse aí Que está em cima aí É o ADF 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 É Três quilos de ração É o Calorito de leite É só o nuco que é É o E aquele ali É o É o É o É o É o Porta O xerém Soja Soja E o que mais? Parelho de trigo Parelho de trigo E o núcleo ainda? Aí eu tenho o núcleo Parque de lactação Que é o Nutribax Da champ Bota o vermissal Para controlar a enemia Certo E o de fly A questão da moça E o carrapato Certo Que está tendo um bom resultado Com essa mistura toda Você livra dela ter De enemia É De ter a moça Da moça que está nela E o carrapato E a questão da mastrita ainda Que o Nutribax ajuda Certo E essa ração que você já prepara Aqui em casa é melhor Que a ração comprada Já pronta, né? Eu acho Porque aqui Eu estou fazendo Eu estou fazendo a minha base E lá eu não sei O que está misturado Certo, certo Aí eu já compro E eu traço aqui Aí no caso Com essa ração que você fez aí Tem acabado com as enfermidades Do gado aqui no curral, né? E isso também resolve Falando da mastrita também, né? Resolve Bastante Resolve, né? Eu já tive muito problema Que já teve a medida Eu pegar 5 vacas com mastrita Hoje em dia Não deixa de uma mastrita Mas é mais rara Menos, né? Menos É, sempre tem problema com você Aliás, seu menino, né? Seu filho aí, né? Qual é o seu nome? David David David, né? Liga aí, Jefferson Aí você é o cantor, né? Certo, sim Você é o cantor Aí você está Serializado também de lado Serializado é só olhando, né? É Só olhando e está sério Olha essa ração aqui Isso aqui, né? Aliás, o vaso Você já fez hoje também, foi? Já fez hoje também, foi Certo E isso você faz Todo dia, não? Como é? Não, sempre em 3 em 3 dias 3 em 3 dias, né? É 3 em 3 dias 3 em 3 dias eu faço 1 e 100 quilos de ração Certo, certo Muito bom E aqui você também dá Além dessa ração aqui Você dá o farelo também? Como é que você... Silagem Silagem, né? Você dá silagem também, né? Certo Trabalho muito de rima da silagem É, certo Pronto Tá bom então